Olha pessoal, que coisa mais linda aqui pessoal, short, short feminino aqui pessoal, short coto, eu esqueci o tecido, vocês não acreditam no negócio desse, olha pessoal, coisa mais linda, ô pai como é o nome desse tecido, já fugiu da minha memória de novo, coto e suplex pessoal, coto e suplex, coto e suplex, como é essa da? Estampado liso, estampado liso pessoal, várias variedades, olha as estampadas, roupa pessoal, como é bonita pessoal, tem o liso pessoal, olha pessoal, coisa mais linda aqui ó, tá vendo pessoal, lindo, lindo mesmo, deixa eu guardar aqui pessoal, pronto, olha pessoal, tem essas saias aqui ó, coisa mais linda, várias cores pessoal, deixa eu tirar aqui pra vocês acompanharem de perto, olha só pessoal, como muda aqui ó, coisa linda, coisa linda mesmo, pessoal, o valor aqui pessoal, tá de 8 reais, tem esse aqui pessoal, o nome bem maior, como vocês podem observar aí, é, a gente também trabalha aqui pessoal, com cuecas, pessoal, no começo do vídeo eu falei que era chato, na verdade, para ser despercebido aqui, Dom Leon, é cueca box pessoal, cueca box, olha a minha falha aqui pessoal, desculpa aí, pessoal, dá um tempo, é, dá um desconto pessoal, tô começando agora, eu quero tentar melhorar e só posso melhorar se vocês, comentar aí no, 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 no vídeo, deixa um recado, dá dica pra mim, melhorando aos poucos, pra eu poder levar o melhor pra vocês e também as melhores informações corretas, pra não ter, é, um desencontro de informações, eu quero que vocês tenham a, a melhor indicações por mim, é claro, e também fazer vocês, comprar mercadoria, expor em sua loja, vender e ganhar seu dinheiro, pessoal, aí ó, a gente tem ela tanto em, um, liso, como tem na estampada, com várias estampas, como vocês podem observar, pessoal, lembrando, isso aqui tem a cueca, box, tem ele no muro maior, tem ele aqui pessoal, 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 no momento eu tô aqui no Moda Center Santa Cruz, olha só, tem vários, várias cores, como vocês podem observar, tem aqui pessoal, pessoal, lembrando a vocês, isso aqui é apenas uma fábrica, uma fábrica, a gente tem condições de vestir todo o meu Brasil, acaba vocês nos conectar, e vou passar pra vocês aqui, ó, Beatriz Modas, é, variedade em conjuntos, e a organização Everaldo aqui, o telefone pessoal, 81 Nosso Pernambuco, é, 9105-5140, liga pra gente, a gente vai entregar aí, através de excursões e também através de transportadores, pessoal, mais uma vez, obrigado, continua dando um joinha aí, pra funcionar mesmo a plataforma do YouTube, e assim fazer a turma aqui vender, cada vez mais, que é um carinho da turma, que toda semana eu tô aqui, tentando levar o melhor pra vocês, vocês me entendem, né, tamo junto.